de Edição João e a gente aqui no programa, fazendo aí um programa especial, mais voltado justamente à moda caipira. No bloco anterior a gente mostrou o que usar nos pés neste inverno e muitos modelos de botas, né gente? Ajudam aí a compor o look tradicional das festas juninas, e por que não dizer julinas também. E aproveitando que hoje, né, é dia de São João, inclusive acontece aí uma tradicional festa aqui na cidade, o arraial do seu zico, para festejar o São João como manda o figurino, como manda a tradição. E se você vai pular fogueira, comer pipoca, tomar quentão, dançar quadrilha, então preste bem atenção, até rimou, nas dicas que a consultora e maquiadora Tati Oliver vai passar para a gente a partir de agora. E está ela aqui, a Tati, tudo bem? Prazer te receber novamente na comunidade. A Tati veio hoje com a Eduarda, tudo bem Eduarda? Que vai ser a nossa modelo, para que a gente possa mostrar as dicas, né Tati? Isso. Para o pessoal que vai brincar o São João hoje, quem está em casa nos acompanhando, quer caprichar na make. É, porque já foi aquele tempo de que as meninas ficavam igual aquelas palhacinhas, super pintadas, vestido de chita. Então, agora a gente está sendo mais sofisticada, né? É, as caipiras de hoje em dia, senhor, são muito mais modernas. Isso, as maquiadoras chegaram na roça. Estão modernas as meninas, já não são mais as caipirinhas do interior, viu gente? São as mocinhas da cidade, que estão muito mais contemporâneas, né? E a maquiagem acompanha essa tendência. Estão juntos, né Andri? Com certeza. Vamos mostrar então para o pessoal que está em casa? Então, o look dela hoje, né? A gente está vendo que está um bem colorido, né? Que é exatamente isso mesmo, gente. Peça junina é isso mesmo, né? Mas na maquiagem, a gente não precisa fazer toda essa mistura, tá? Quando você tem alguma dúvida, Ai, eu estou com muita informação na roupa e na maquiagem o que eu faço? O legal sempre é puxar para biju, né? As cores das joias que você está usando, Ou até mesmo os esmaltes, tá gente? É bem legal aí para vocês, para vocês não se perderem. No caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar o marrom e vou usar o dourado, Porque também, ó, tem na roupa dela, assim, Bastante quantidade de dourado e no lacinho também. É verdade. Eu vou usar uma técnica, Andri, que se chama pálpebra iluminada, né? Que seria os cantos mais escuros e no meio a iluminação de uma cor mais brilhantinha, Um dourado, um prata, um... Um que se chame mais atenção. Dá para abusar desse tom que vai chamar mais atenção. Isso. E por falar nisso, viu gente? Enquanto você está preparando a Eduarda, Fecha aqui em mim, por favor. Jefferson, queria que vocês, né, vissem detalhes aqui para a minha make de hoje. Tati Oliver, quem fez. Normalmente eu me maquio sozinha. Aí hoje, ela deu essa caprichada, né? Justamente porque o programa está mais no estilo de São João, festa junina. Eu vim com uma roupa, né, mais colorida, um vestidinho que lembra muito, Que remete a essa ideia justamente, né, da moda junina, viu? Então, créditos hoje da minha make para a Tati Oliver. Gostaram? Obrigada. É isso que ela está mostrando aqui no programa hoje para você aí de casa, Que vai participar do Arraial do Seu Zico. Tem tantas festas acontecendo nesse período do ano, né, Tati? Nossa, muitas. E acontecem muitas festas no mês de julho, né? Embora não tenha nenhum santo no mês de julho, né? Hoje é São João, já foi São Antônio e no final do mês é São Pedro. Mas acontecem muitas festas, já virou tradição as festas julinas e também tem as festas agostinas. Por incrível que pareça, só estica um pouco mais a tradição. Já está esticando, está igual carnaval, né? Verdade, vai esticando, vai esticando. Bom, então você está fazendo aí a... Isso, eu estou escurecendo tanto o canto externo como o interno E estou deixando só a parte do meio da pálpebra móvel dela Que eu vou colocar um douradinho para dar uma iluminada, tá? Aí você só espalhou ou você também? Não, eu só espalhei mesmo, esfumei, já usei já um pincel próprio, gente, ó, para esfumar. Que são os que são mais gordinhos, mais fofinhos, que facilita bastante na hora de esfumar, tá? A maioria das meninas fazem muito marcado. Isso que deixa muito carregada a maquiagem, tá? Então, por isso que o ideal seria esfumar. Ok. E é super simples, Dri, ó, só aplicar com leves batidinhas, ó, ou movimentos circulares, sempre pegando na pontinha para ficar bem suave. Pois é, muita gente pergunta, precisa fazer a divisão até que altura da pálpebra para que a maquiagem fique perfeita dos olhos, Tati? Você diz assim para não chegar perto da sobrancelha? Isso, exatamente. Então, esse ossinho, minhas, a maioria das meninas tem esse ossinho mais proeminente. Aquelas pessoas que tem aquele ossinho que é aquela pálpebra mais empapuçada, mais retinha, o que vocês vão fazer? Pegar um pincelzinho e Tatiando, ó, na hora que você chegar no ossinho é aqui, ó. É o ponto de limite. Então, você esfuma, tá? Ou se não, você deixa, ó, o cabinho mesmo, ó, do pincel encostado aqui na arcada da sobrancelha. Esse é o espaço que você precisa dar para iluminar a sobrancelha. Ok. Tá bom? Então, vamos continuar. E os tons, é só soltar a imaginação e usar de acordo, combinar de acordo com a roupa. Tem isso, Tati? Maquiagem combina com o tom da roupa? Olha, tem, Dri. Tem porque se, no caso aqui, fosse usar um pink ou verde, ia ficar muito, ia ficar carregado. Exatamente. Então, eu parti para um tom neutro, que é o marrom, e só escolhi uma cor, né, em destaque, que no caso aqui vai ser o dourado, o amarelo, para colocar no meio da sombra, né? Então, vai ficar uma sombra bonita e não vai ficar tão marcada, né, tão pesada. Para também destacar a roupa, né? E por falar em destacar a roupa, daqui a pouquinho a Eduarda, no próximo bloco, vai mostrar para a gente justamente a roupa que ela está usando hoje. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho com a estilista Fernanda Grudman, que está já aqui com a gente, né? Ela veio com uma equipe para mostrar modelos lindíssimos, femininos, né? De vestidinhos aí para curtir os arraiás, né? Ai, Dri, eu já olhei e eu amei todas. Um modelo mais bonito que o outro. Estão lindas, lindas, lindas. Então, continue, você aí de casa, ligadinha aqui no Comunidade, que nós vamos mostrar essas tendências todas. Mostrar esse ar mais contemporâneo, estiloso, né? Das festas juninas. Olha, está ficando linda, viu, Eduarda? Bonita aí, Eduarda, já é. Olha, isso aqui é simples, viu, Dri? Um pincel para esfumar nos campos e com o dedo mesmo, anelar, eu uso para dar leves batidinhas aqui no meio. Utilizar sempre essas sombras que são mais cintilantes, as iluminadoras, asas de borboleta, que tem mais iluminação. Ok. Ó, aqui no caso, ó, já está praticamente pronta aí a nossa sombra. E tem isso, né, Tati? Um olho mais marcado, um batom mais discreto também. Como é que funciona? Mesmo para festas como essa que... Então, como a festa junina, ela tinha... Mais colorida, né? Sim, você pode usar um pouco mais. Pode abusar um pouco mais. Isso, pode, um pouco mais. Então, pode fazer um olho marcado e uma boca também. Desde que seja coerente, que tenha as cores nos quais você está usando, né, em termos de roupa ou de biju mesmo, para poder fazer tudo um conjunto, não ficar fora, né? Mas na festa do São João, vocês podem usar um pouquinho mais, sim. Ó, no caso dela aqui, eu vou usar um lápis, eu nem vou usar o delineador, ó. Com o lápis mesmo, eu consigo fazer um delineado. É, tem muita gente que opta, inclusive, né? Eu confesso a você... Tem dificuldade. Que eu tenho dificuldade em passar o delineador sozinha, né? Então, eu uso muito o lápis porque borra menos. Bem menos. E fica bonito também, Andri. Não tem necessidade de você usar sempre o delineador e muito menos que seja o líquido, tá? Temos também a caneta delineadora, que ela é muito mais fácil para estar usando. Tem um em gel, mas o lápis também, ele já faz um acabamento muito bom. É, eu confesso que eu me adaptei melhor com o lápis. É, né? Sempre. Eu uso, obviamente, o delineador. Aham. Mas em situações, em ocasiões em que tem sempre alguém que possa me maquiar. Olha só, aí. Fiz ele bem puxadinho, pode abrir o olho, faz um pouco, olha. E bem marcado também, né? Para quem tem um olho pequeno, é ideal esse tipo de sombra porque ele aumenta. É, é bem legal porque ele aumenta. É, e tem aquele truquezinho, né, Tati? O olho que é mais fechadinho, na hora de passar o lápis na linha... Na linha d'água. Na linha d'água, né? Ele tende a aumentar. Isso. A gente utiliza o lápis bege ou branco, né? Para aumentar, mas é importante sempre fazer essa linha aqui, ó. O preto na linha dos cílios inferior, porque senão não aumenta. Não destaca, né? Não, não destaca. Tem que ter essa parte do lápis embaixo mesmo nos cílios inferior, porque senão ele não vai aumentar. Não vai dar o resultado esperado, né, de aumentar. Agora, quem tem o olho grandinho, aí vocês podem fazer tudo. Tanto na linha inferior aqui dos cílios, quanto também na linha... Isso. É, sempre me disseram isso. É válido passar também na parte de dentro. Obviamente que tem que usar uma maquiagem, um produto, né, de primeira qualidade. De qualidade, até porque, né, é uma região muito sensível, né, Dri? Então, tem que usar produtos de boa qualidade, aí que sejam dermatologicamente testados. É, embora a grande maioria hoje dos produtos das maquiagens, das linhas, né, sejam dermatologicamente... É uma palavrinha difícil, né? É um destrava-língua. Testados, mas é sempre válido a recomendação, né? Compre de primeira linha mesmo, porque você sabe que não vai dar problema. É, porque tem ainda algumas pessoas que têm, né, alergia. Então, tem que ser de boa qualidade ou, nesse caso, tem que usar aqueles hipoalergênicos, né? Olha, a Eduarda tá ficando ainda mais bonita do que já é, né, Eduarda? Pois é, e ela tem um olho ótimo pra maquiar. Máscara de cílios... E um rosto também expressivo, né? Tem. O formato do rosto dela, uma beleza exótica, diferente. Máscara de cílios não pode faltar em festa junina. De jeito nenhum. De jeito nenhum. É o que eu vejo, assim, que elas mais usam que fica aquele estilo bonequinha. E aí é só caprichar. Só caprichar. Não economiza não, viu, gente? Então, na máscara de cílios, não é preciso economizar. Não. O rímel, né? E tem também os coloridos que ficam super lindos. Ah, eu justamente ia te perguntar isso. Tem, tem. Tem os coloridos que dá pra combinar com a make, né? Dá, dá pra combinar. No desfile você vai ver algumas aí com os cílios coloridos. E é uma ótima ocasião aí pra você usar, né? Tanto criança como também as mulheres aí, as adultas. Sem problema nenhum. Olha, no desfile que a gente vai ter daqui a pouco aqui no Comunidade, as nossas caipiras mais contemporâneas. Pois é. Foram todas maquiadas hoje pela Tati Oliver. Trabalhou bastante hoje, né, Tati? Basta, Adri. Olha que bacana. Mas é sempre boa a gente ter opinião, né? Obviamente, o talento aí de uma maquiadora profissional pra realçar ainda mais a beleza da gente. Sempre bom, né, Adri? No caso aqui, meninas, ó. Eu já fiz já a maquiagem na parte dos olhos. Então, como eu vou colocar um batom um pouquinho mais forte dele, então o blush tem que ser um pouco menos, tá? Então não vamos colocar nada muito no vermelho, nada muito puxado pro berinjela, porque senão vai ficar realmente muito carregado na maquiagem. Então, no caso aqui, eu vou colocar uma cor que seja cobre. Ok. Até porque por ela ser morena, essa cor é ideal. Tati, eu lembro que na minha época de brincar a quadrilha, né, de dançar a quadrilha na escola. Não, nem faz muito tempo assim. Vamos pular essa parte? Lá em 1900 e bolinha, a gente usava muita bolinha, inclusive, pra fazer, né, a caipirinha. Era um blush bem marcado, redondinho só, gente, só naquele local, assim, a bochechinha bem redonda. E aquelas pintinhas feitas com lápis. Mas dá pra usar ainda as pintinhas, Dri. A única coisa que eu digo é não use o lápis preto, porque aquelas sardinhas, né, não são pretas, né? Então usem um lápis marrom, um retratio marrom, pra que fique um pouco mais natural e não tão pesado na maquiagem, mas pode usar sim. Olha só. E vou passar um batom, esse daqui, ele é mais puxado pra um laranjadinho, aquele mate, né? Que é um batom seco, viu, gente? Seco, que todo mundo tá amando. Essa tecnologia aí que eu sempre falo, que veio pra facilitar a nossa vida, porque a fixação desse batom seco, esse batom mate, ela é muito maior, né, Tati? Muito maior. E a mulher brasileira é assim, né? Elas gostam de produtos que durem, né? No meu caso, o batom não dura na minha boca, Dri. É, coisa assim de 15 minutos. E esse daqui, ele realmente permanece e ele fica sequinho, ele dá um toque aveludado. É verdade. É essa a impressão que a gente tem. Eu uso com uma certa frequência, viu, esse batom seco. Aliás, tem uns agora, gente, umas cores lindíssimas, né? Da Arq, que eu vou te contar. Depois que eu tenho novidades pra te contar, Adri. São lindos. Gente, aguardem. Os tons são mais rosos, né? Sim, sim. Agora, provavelmente, na primavera, verão, vai vir outras cores aí, mas os roxos, né? Ah, o colorido vem com tudo, né? Ah, com tudo. Principalmente os tons de rosa. O marsala, o tom marsala, que tá tão em alta. Foi o que mais saiu, né? É o que mais tem saída, né? E, possivelmente, essa é uma cor que vai permanecer aí pra estação mais quente do ano, verão, né? Ah, com certeza. Eu também acredito. Esse tom mesmo que você tá usando é uma cor bastante alegre que, possivelmente, vai continuar sempre em alta. Ah, com certeza. Olha que linda que ficou aí, Eduardo. Depois de uns segundinhos ele vai ficar bem sequinho na boca. Show, Tati! Tá pronta a nossa caipira contemporânea, né? Hoje a Eduarda, que tá aqui com a gente. Daqui a pouquinho a Eduarda vai desfilar esse look que ela tá vestindo, viu, gente? É rapidinho no próximo bloco, né, Eduarda? Ficou show. Tati, super obrigada, como sempre. Ah, eu que agradeço, Adri. Olha, a Tati vai voltar aqui nas próximas vezes, viu, gente? Pra ensinar a fazer automaquiagem. Ela vai me dar uma aula aqui ao vivo de como a gente se automaquiar. Bom, no próximo bloco, como a gente disse, nós vamos falar dos trajes típicos das festas. Então, não saia daí, que a comunidade volta já já com muito mais pra você neste dia de São João.